É bom que não enjoa, né? Tá vendo o certo? Tá certo. Agora, a gente vai pro segredo médio. Vamos começar com o tema defeitos. Primeiro defeito, defeito é da Janaína. Ela diz o seguinte, meu banho dura 40 minutos. É a Janaína. É verdade isso, Janaína? 40 minutos de banho? É verdade, gente. Não, mulher demora no banho, não adianta. Tem cabelo, tem hidratação, tanta coisa pra fazer. 40 minutos é até pouco. Agora a gente vai pro defeito da Cíntia. O defeito da Cíntia é o seguinte. Escondo doce no guarda-roupa pra ninguém comer. Cíntia, é verdade que você faz isso? Você pega as moedas do seu sobrinho, esconde comida no guarda-roupa, é verdade que você faz isso? Eu gosto muito de doce lá em casa. Vamos entender, gente. 20 sobrinhos. Eu tenho 20 sobrinhos. Agora você imagina, comprar uma caixa de bombom e quando você abrir a caixa, um monte de mão, pegar e você fica sem nada. Escondo no guarda-roupa, não tem jeito. Cíntia, mas 20 sobrinhos não é uma família, é uma creche. Então você tá... Pra mim, eu não sei. Minha opinião, eu esconderia também. Porque a minha família é bem menor e eu escondo um monte de coisa e com muitos anos depois. Defeito da professora Dayana. É o seguinte. Se eu não gosto de algo, eu falo na cara. Verdade, Dayana? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. O que você já falou? O que foi uma coisa que te incomodou e você já falou? Ah, em qualquer lugar. Quando eu tô andando aqui em São Paulo, em algum metrô, que eu vejo alguma coisa, alguém que senta no lugar das pessoas, né? Nos lugares preferenciais. Você vai lá tirar satisfação? Não, eu falo. Meu, dá licença. Entendeu? Sou muito sincera. Tá bom, tá certo. Desses defeitos médios. O que você achou? Teve algum que te marcou? São segredos mais ou menos. Fiquei na dúvida entre o banho demorado e o doce no guarda-roupa ali, né? Mas você vê que banho demorado. É, quantos banhos são de 40 minutos por dia aí? A questão é essa, né? Quem vai pagar a conta de luz aí, dá mal no final, né? Você já tá preocupado com a tua conta de luz? Eu gosto de planejar as coisas a longo prazo. Agora, a gente vai para o tema Segredos do Corpo. Um segredo médio do corpo da Janaína. Não saio de casa sem maquiagem. Verdade, Janaína. Verdade. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já acorda com batom, base? Não, mas quando eu saio do meu quarto, eu já saio arrumada. Quando eu vou na padaria, eu já tô de maquiagem. Você é a alegria dos padeiros? Não, até para atender a porta de casa, eu também já saio maquiada. Senão eu não atendo, a pessoa tem que esperar. Jura? Viu? Isso daí é porque você é solteira, você é jovem. Não. Casa depois para você ver. Casa depois. Vai ficar assustando o porteiro, o zelador, você vai ver. Segredo da Cíntia. É um segredo médio, que é o seguinte. Uso três sutiãs para aumentar o peito. Vamos dar uma olhadinha. É verdade isso, Cíntia? É verdade. Eu acho meu busto pequeno. Eu só vou colocar silicone no final do ano. E, gente, se a Beyoncé usa calcinha de bumbum, eu não posso usar três sutiãs? Normal. Gostei. Gostei. É o seguinte, é o seguinte. Você não tem o seio pequeno. Você tem o bumbum grande. Está desproporcionando. Não, está lindo, está assim, está lindo. Como você fica em casa, você está delirante, você não precisa de silicone. Mas, olha, você tem três alcinhas sutiãs aí? Dá para mostrar? Você está com três? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, vem aqui que eu enxergo mal de longe. Enxergo mal. Uma, um, sutiã, bege, dois, o sutiã branco, três. Muito bem. Rodrigão, você tem paciência com isso? Isso vai te abalar demais? Não, geralmente o homem se enrola um pouco nessa parte, né? De tirar a parte de trás ali do sutiã. No caso dela, vai ser enrolação em dose tripla, né? É de... Mas tem coisa que vale a pena fazer, né? É bom que dá um suspense, né? Muito bem. Agora, a gente vai para o defeito da Dayana. No Brasil, isso não é defeito. No Brasil, isso é qualidade. Como é que você vai achar que isso é um defeito? A Dayana falou o seguinte, olha que defeito terrível. Meu bumbum é grande, ó! Ai, delícia! É, sim. Que segredo terrível. Você acha que o seu bumbum é grande? Eu acho. Eu não gosto. E você fica chateada? Fico, não gosto. E você acha o seu bumbum grande? Eu acho. Mesmo estando do lado da Cíntia? É, então, ó. Do lado dela até sumiu um pouco, né? Então, esse é o defeito médio das três. Rodrigão, alguma coisa te impressionou nesses defeitos médios? Não, esses segredos aí foram tranquilos. Tranquilo. Foram mais tranquilos do que os leves, né? Eram os leves mais pesados do mundo, né? Os segredos de agora são apimentados. O tema agora é sexo. Vai ficando quente o negócio aqui. Vai ficando quente. Janaína. Janaína. A Janaína, a nossa futura médica veterinária, morena, bonitona, que dorme com a cachorrinha. Ela disse o seguinte. Não gosto de homem carinhoso. Como assim, Janaína? Não gosto de homem carinhoso? Não, é que assim... Homem carinhoso comigo, por exemplo, eu sou pequenininha, eu sou delicada. Se o homem já for assim, não dá certo. Mas o homem carinhoso que você fala é aquele... Guti, guti, muu, muu, muu. Não, não dá, não. Oh, nenê. Não, não, assim não. Tem que ser homem que abraça de verdade. Tudo de verdade, porque se for com carinho é tudo muito... Aquele que liga, você não gosta? Oi, tchutchuca, tá boa. Oi... Você não gosta? Eu gosto que ligue, mas não que me trate que nem criança. Desliga você. Não, você. Ah, eu vou ser. Você não gosta de homem assim? Não, não. Porque o homem assim também não é muito carinhoso. É um passo pra ser boiola também, né? Ai. Então você não gosta de homem carinhoso? Esse carinho mole, assim, você não gosta? Ah, eu já me sinto criança por causa do meu tamanho, da minha idade. Aí não dá pro homem me tratar assim tão bem, aí eu já não vou me sentir muito bem. Você quer ser tratada como uma verdadeira mulher? Sim. Rodrigão. Rodrigão, você é um cara que tem pegada pra isso? É, aí as meninas têm que dizer, né? Eu não posso ficar falando aqui por mim, né? Mas você tem, você tem uma fama de ser um cara com pegada? Eu creio que sim, né? Até hoje ninguém reclamou. O Rodrigo tem uma fama aqui nos bastidores de pegador. Ele tem um segredo que vai ser revelado em breve, a gente vai ver o que que é. Um dos segredos do Rodrigo, que ele marca, todas as conquistas dele, ele anota num caderno. Ele anota todas que ele já pegou. Esse é um segredo. O outro, ele usa meião dentro da cueca. E o terceiro segredo, que pode ser verdadeiro ou não é, eu falho quando o meu time perde. Um desses segredos é de verdade, um desses segredos, o Rodrigo tem. Agora o segredo da Cíntia. Esse é sensacional. Cíntia, é verdade isso que eu vou falar? É. A Cíntia diz o seguinte. Fiz striptease e parei no hospital. Fiz, fiz. Como assim, Cíntia? Fiz striptease e parei no hospital? Não, vou contar. Eu e um antigo namorado, fomos pra um barzinho, eu bebi um vinho bem gostoso. Tá, fui fazer a tal da striptease. Mas aí eu tava um pouquinho zonza, subi em cima da cama, desequilibrei, caí, tomei três pontos na cabeça. Fui pro hospital. É bem romântico, não é? Muito romântico. Bem gostoso, não é? Fiz striptease e parei no hospital! Agora fala o seguinte, Cíntia. Que momento do strip foi? Aquele começo, você estava com seus três sutiãs? Ou você já tinha tirado quase tudo e acabou caindo? Já tinha tirado quase tudo. Tava quase acabando e acontece isso. Ele deve ter ficado super contente, né, o namorado? Dá uma empolgação, né? Você vê aquele testa aberto pra levar pontos, né? Super chato. Não, eu tava falando, tá machucado. Ele, não, 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 não foi nada. E eu, tá machucado. Ele, não, não foi nada. Não foi nada, só vou levar pontos de brincadeira, mas não foi nada. Tá bom. Muito bem. Rodrigão, o que você achou? Já aconteceu isso com você? Não. Você já saiu com uma namorada e na hora do strip, música do Clube das Mulheres, e de repente ela caiu e levou três pontos? Não, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu nada disso? Espero que nunca aconteça, né? Na hora... Muito bem. Agora não cai de novo, agora não bebe mais pra fazer striptease, fica tranquilo. Mais um segredo, agora o segredo da Diana, professora de Educação Física. É isso mesmo, Diana? Cara, de verdade, eu não tô acreditando. Você é uma carinha tão sapeca. O segredo sobre sexo da Diana é o seguinte, essa frase é dela. Sexo, enjoei. Como assim, professora Diana, como assim sexo, enjoei? Então, é que ultimamente, assim, eu não me relacionei com pessoas muito interessantes, né? Aí acabei perdendo um pouquinho do apetite, né? Sexual. Mas você sabe que pra retornar o apetite sexual, dá pra retornar. Não, claro. A gente não pode perder o apetite pra sempre, não é verdade? É, verdade. A gente fica muito magrinho se a gente fica sem apetite, não é? E faz quanto tempo que você está sem este segmento da sua vida? Ai, mais ou menos um mês, assim. Deixa eu falar uma coisa pra você, deixa eu falar uma coisa pra você, você não sabe o que você está falando. Qual era o seu recorde anterior a esse mês que você ficou parada das suas atividades? Ah, não, não teve tempo tão longo assim, não. Esse é o... É o recorde mundial? É. Muito bem. Quando você está namorando, você gosta de quantas vezes por semana? Olha, no começo, todo dia. Mas depois, com o tempo, né? Você já está há muito tempo com a pessoa, aí vai diminuindo um pouco, aí vai ficando quatro vezes, três vezes por semana. E aí vai. É isso aí, a gente... Você que está em casa agora assistindo, ela falou que no começo ela gosta de todo dia. Depois, com o passar do tempo, vai diminuindo. Aí você que está casado há 20 anos, 30 anos, você pensa... A única coisa que eu faço todo dia é comprar pão e leite na padaria. É. Rodrigão, o que você me fala? Ela enjoou, ela está quase há 30 dias sem fazer sexo. Ela vai virar uma beata, ela vai virar uma freira. 30 dias, 4 semanas. Pois é, né? Estamos aí para ajudar ela a acabar com esse... Quem sabe, né? Não sei. Ó, essa aqui é uma pergunta da diretora. Eu não tenho nada com isso. Quanto tempo você já ficou sem fazer sexo? Ah, duas semanas. Por aí. Eu queria só avisar uma coisa. Gente, como a minha vida é sem graça. Janaína, o segredo dela, leve. Durmo sempre com um cachorro na cama. O médio. O meu banho dura 40 minutos. Sobre o corpo, ela disse o seguinte. Eu não saio de casa sem maquiagem. E sobre sexo. Eu não gosto de homem carinhoso. A Cíntia falou o seguinte. Segredo leve. Eu pego as moedinhas do cofrinho do meu sobrinho. Médio. Sobre defeitos. Escondo doce no guarda-roupa para ninguém comer. Sobre o corpo. Uso três sutiãs.